Nesse vídeo você vai acompanhar a Central de Abastecimento de Pescados de Manaus, o contato do vendedor com o consumidor. E com a gente mais uma vez o Edson Brelais, que é da Discovery Brasil EcoTools, nos levando para conhecer o que existe de tradicional na vida ribeirinha da capital do Amazonas. E eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações e lembrando sempre, compartilhe, lembre sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia. Nós estamos agora no amanhecer do dia, aqui na feira da Panaí. Esse nome é curioso, porque é em homenagem a uma empresa aérea que voou nos céus da Amazônia na década de 50, 60, que era a Panair. Mas como se escreve Panair, o grande público resolveu falar como se escreve. Nós estamos aqui que essa feira é a mais tradicional do desembarque de pescado aqui no Amazonas, na capital Manaus. Nós temos aqui na feira pequenos compradores de peixe que levam esse peixe para os bairros, para as feiras dos bairros. Nós temos, vamos mostrar a imagem dos peixes ensacados que são transportados. Esse porto é o principal porto de desembarque, que é administrado pela prefeitura local. É daqui que todos os peixes vão para todas as outras feiras. Então a grande importância desse local aqui é que é o centro de comercialização. As embarcações, os barcos de pesca, aportam em redor dessa balsa, que tem vários módulos, ela é bem grande. E é daqui que se distribui para Manaus todo os peixes que são consumidos. Nós não temos uma estimativa muito correta, mas segundo dados da Secretaria de Abastecimento, em torno de 60 toneladas são consumidas diariamente na mesa dos manauaras. Só dos manauaras. Essa feira aqui já tem mais de 60 anos. Ela está aqui desde tempos imemoriais. Então ela tem essa importância até histórica também. Não teve como não dar uma passadinha na beira do rio para ver os pescadores no momento da comercialização da produção. Da pesca para a venda. Aliás, uma verdadeira festa para os olhos, a fartura de peixes nas canoas. Uma riqueza dos rios amazônicos, nesse caso, do rio Amazonas, de onde saem 95% do pescado vendido nas feiras de Manaus. Pessoal, nós estamos em frente à feira da Manaus Moderna. Essa é uma das feiras mais tradicionais de Manaus. A diferença das outras feiras é que aqui tem um público mais especializado no manejo do peixe. Os profissionais que estão aqui dentro, eles têm técnicas muito bem elaboradas de manejo de peixe. Então os hotéis, os restaurantes e o pessoal que tem uma vida um pouco mais sofisticada costumam comprar pescados aqui na Manaus Moderna por causa dessa especialização, desses cuidados e a questão higiênica, etc. Na feira, podemos ver a habilidade dos tratadores de peixe que, com uma faca na mão, exibem a prática de longos anos cuidando do pescado. E hoje, com a questão da segurança alimentar, tirar espinha de peixe passou a ser uma exigência de muitos clientes. E para quem vai à feira, ficar olhando é um verdadeiro passatempo. Os caras são muito bons. Como é que é a tua relação aqui com o mundo? Só vem comprar peixe de coelho. Vende peixe fresquinho, peixe novinho. Os peixes deles são baratos. Dá R$ 35,00 uma matricha dessa nova, 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 grande. Eu só compro coelho. É muito bom comprar peixe aqui no mercado. Foda que vale a pena ver tratado o peixe, né? Vale a pena, com certeza. Ele tira a espinha para a gente, ele só vai chegar em casa, temperar e rechear a matricha. E pode ter bronca, que a bicha é deliciosa a matricha dele. É matricha de Rio, mano. Muito gostoso. Vou levar quatro. Eu ia levar duas. Vou levar quatro, porque a bicha está bonita. Vale muito a pena comprar peixe coelho aqui, ó. É todo o tempo limpinho a bancada dele. Todo o tempo assim, ó. Higiene, coelho e tudo. Eu gosto do trabalho dele. Muito bom. Eu gosto do trabalho dele.